Para tudo, cancela o delivery de pão que eu cheguei com a solução Um pãozinho de aveia de liquidificador rápido, prático Em 5 minutinhos você está com essa belezura de receitinha Vamos ao modo de preparo Bom, para essa nossa receitinha, meus camores, nós vamos precisar de 250 ml de leite desnatado Vamos adicionar aqui 2 colheres de sopa de azeite 2 ovos 1 colherzinha de sal, essa colherzinha pequenininha Eu tenho aqui 250 gramas de aveia Eu vou adicionar só 200, vamos lá, vamos adicionando Pronto Tenho aqui 2 colheres de açúcar mascavo Acabo Belezura, agora eu vou levar, vou bater isso aqui por 1 minuto e eu já volto Estamos com tudo batidinho aqui, tudo ok, tudo certinho Vamos adicionar aqui 1 colher bem generosa de fermento biológico Vamos levar para bater de novo por mais um minutinho até misturar tudo, até ficar tudo bem homogêneo e já voltamos Tudo batidinho, tudo certinho, tudo ok Tenho aqui uma forminha aqui no final do vídeo, eu vou deixar para vocês aí na descrição o tamanho da minha forminha Aqui eu vou colocar toda a nossa massa Vamos lá Deixa eu pegar uma colher aqui Para colocar toda a nossa massa Que por sinal já está crescendo Prontinho Prontinho, nossa massinha, nossa forminha Essa aqui é a receita medida certa Porque esse pão não é bom fazer e deixar guardado Eu tenho aqui flocos de aveia É aquele flocos um pouquinho maior Vou colocar um pouquinho por cima Lembrando que isso é opcional Se você quiser colocar, você coloca Se você tiver, você coloca Se não, você não coloca Isso aqui é bem opcional mesmo Eu quero enfeitar, quero que fique bonito Além de gostoso, tem que ficar bonito Eu sou dessas Pronto Está certinho, bonitinho nosso pãozinho Também tenho aqui gergelim Isso aqui vai ficar maravilhoso Meu marido que não gosta Vai querer Ele não gosta dessas coisas natural Então ele vai querer comer Porque vai ficar maravilhoso Prontinho, meus caras, amores Olha Lindão, né? Agora eu vou deixar ele dobrar de tamanho Eu vou colocar nos paninhos Como de costume Mas vocês coloquem e cuidam, tá? Que é assim, ele vai crescer E vai encostar no pano Mas eu vou ficar cuidando Para isso não acontecer Antes disso eu vou tirar o pano, tá? Então em torno de 20 minutinhos Nós estaremos por aqui novamente Meus caras, amores Olha como nosso pãozinho cresceu Já está transbordando da nossa forminha Olha que lindo Agora eu vou levar ele para assar Por uns 15 a 20 minutinhos E aí eu já volto para mostrar para vocês Como que ele ficou depois de assado Estão vendo? Ele transborda É muito bom Muito fácil Muito rápido de fazer esse pãozinho Vamos levar ao forno? Prontinho, meus caras, amores Olha o nosso pãozinho de aveia De liquidificador Que maravilhoso que ficou Olha Já desenformei Está uma delícia Vamos abrir para a gente ver Como que ficou por dentro Porque olha A beleza dele É muita, né? Então para quem não gosta De pão integral Pão de aveia Vai adorar esse pãozinho aqui Pode fazer aí na sua casa Que com certeza Vai ser só sucesso Muitos elogios Vamos então abrir o nosso pãozinho Para nós ver como que ficou por dentro Vou pegar essa partezinha aqui Olha Que delícia Vamos ver Olha isso, meus caras Olha Super macio Uma delícia Eu gosto de pão de aveia Com mel Então eu vou colocar aqui um pouquinho de mel Para mim poder experimentar Para ver se ficou do jeitinho Que sempre fica Maravilhoso Que você faça aí na sua casa Se você fizer Posta no history do seu Instagram Que fica 24 horas Me marca lá Dicas Cassandra Que eu quero repostar Tá bom? Hum Hum Muito bom Para você que gostou E que chegou até aqui Deixe esse joinha Se você não for inscrito Você se inscreve E compartilha E aí E aí E aí Obrigado.